Hoje vamos aprender a fazer essa bisteca bovina que fica uma delícia e vai ao forno. Gente, é sensacional! Quer aprender? Então vem comigo! Salta a vinheta! Vamos colocar aqui 60 ml de óleo. Coloral. Aqui fica o tempero a gosto de cada um, tá bom, gente? Estou só demonstrando o que eu coloquei aqui, mas vocês fiquem à vontade. Sal. Dois dentes de alho amassados. Pimenta do reino. Manjericão. Cominho. Açafrão. Vamos dar uma misturada aqui. Gente, já está gostando dessa receita? Então já vai deixando o seu like, o seu comentário e principalmente se inscreva no canal quem não é inscrito. Vamos colocar uma cebola picada. Aqui eu estou colocando, ó, pimentão de cheiro e os três pimentões, que é verde, amarelo e vermelho. Gente, fica uma delícia. Fica... Olha como fica colorido. Gente, vocês não tem noção como ficou essa bisteca. Coentro. E aqui eu coloquei 150 ml de laranja, o suco mesmo, tá bom? Vamos misturar bem aqui. Gente, já vai deixando o seu forno pré-aquecido. 180 graus a 200 graus, tá bom? Essa bisteca é interessante que dá até pra vocês fazer churrasco com ela, gente. Fica uma delícia. É muito macia essa bisteca bovina. E a bisteca. Vamos colocar aqui, vamos colocar dos dois lados aqui nessa mistura aqui do tempero. Gente, é uma delícia. O cheiro vai longe. Então, já compartilha essa receita de bisteca com seus amigos, nas suas redes sociais. Pra que eles venham a conhecer meu canal, Receitas da Nizinha. E me siga lá no Facebook, tá bom? No Facebook, no Instagram e no Pinterest. Vai misturando bem aqui, pra pegar todos os temperos, né? Na carne. Hum! Aqui, gente, eu vou deixar marinando um pouco, tá bom? Vou levar na geladeira, tá? Olha só que lindo. Vou colocar um pouquinho na geladeira pra deixar marino no custo-tempero, tá? Vou colocar aqui o plástico filme. E já vou pôr logo no forno. E no forno, vocês fazem de meia e meia hora, vocês viram a bisteca, tá bom? Ela vai ficar mais ou menos uma hora no forno. Então, quando é meia hora, vocês viram do outro lado e deixam mais meia hora. O total, uma hora. Olha, gente, como ficou essa... Olha que interessante. Vamos ver como vai ficar essa bisteca. Hum! Olha só, gente. Que delícia. Ficou maravilhoso. Então, gente, não esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Ativando o sininho e deixe o seu comentário, o seu like, que é muito importante pra gente. Hum! Olha! Vou pegar esse pedaço pra mim. Faz pra sua família, pros seus amigos, que eles vão amar essa delícia de bisteca. Gente, eu volto pra trazer mais delícias como essas. Tchau! Tchau! Tchau!